Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Colocaram cachorros no lugar do filho. Dogmas, credos, ismos no lugar do filho. Ouvintes, é chocante. A verdade é chocante. Ela não era egoísta. Se tratando de Ana. Nos é dito que o egoísmo escraviza e o amor liberta. O egoísmo faz a pessoa ficar egocêntrica. Pensar somente em si mesma e achar que todo mundo tem que viver para ela. Somente para ela. Nunca tem prazer em dar, mas muita alegria em receber. Ana, pelo fato de ter alcançado um filho, ela deveria se agarrar a ele com todos os direitos de uma mãe. Com todos os sentimentos de uma mãe. Mas ela agiu exatamente ao contrário. Considerando que ela não alcançou apenas um filho, mas um profeta. Veja só que grandeza. Quantos filhos Teve Penina, que a humilhava tanto, que zombava dela. Teve muitos filhos. Mas ela não legou Israel, não deu para Israel um profeta sequer. As mães, os pais, deveriam ficar felizes E entregarem de coração Quando um filho Tem uma chamada de Deus Para pregar a palavra A mensagem do dia Não coube na vida de Ana O egoísmo Ficou provado que ela não chorava Não se desesperava Simplesmente para se livrar Da crítica Da zombaria de sua competidora E das demais Ficou bem provado Que não era Com este objetivo Mas ela queria um filho Pelo significado que ele Tinha em sua vida Pela bem-aventurança Estabelecida E criada Pelo próprio Deus Então veja que grandeza O profeta diz A igreja quer poder Quer poder para quê? Ficar sabendo Da vida das pessoas Por telefone Por escritos Por conversas De uma maneira unilateral E às vezes injuriosa Difamatória E com isso eles fazem Uma ruaça Uma tempestade O profeta diz Se eu fosse falar O que eu vejo Na vida das pessoas Haveria suicídio Crimes Desesperos Ele não era um irresponsável Por isso Deus podia Lhe mostrar as vidas Primeiro para ajudar As pessoas Se livrarem De seus erros Segundo Também tinha a ver Com seu ministério Agora pense nisso Ele faz a pergunta Para que a igreja Quer poder? Para que você quer Poder? Para que você Quer o Espírito Santo? Quer ser usado Por Deus? Não podemos ser Um pregador Eloquente Que já passamos Para o exibicionismo Quando podemos Citar a mensagem De cor Ou mesmo A Bíblia Ficamos Avantajados Isso atrai Realmente Fama Ele disse Na mensagem Na série Apocalipse Capítulo 4 Jesus não era Um exibicionista Ele não queria saber Se a sua Plateia Se o seu auditório Era Era de apenas Uma pessoa Duas Se era apenas O Nicodemos Ou se era Uma multidão Ele se mantinha Sereno Dadivoso Sóbrio Humilde Manso De coração O que poucos são Qualquer crítica Qualquer problema Qualquer problema que surge Mostra que não tem Nenhuma mansidão No coração Não tem nenhuma temperança Personalismo Chamada de altar Cura divina O profeta O profeta disse Quando você diz Eu fui lá E aquele homem De cabelos pretos Liso Orou por mim E eu fui curado Eu disse Você está glorificando o homem Você está testificando Do homem É como Dizer assim Qual é a igreja Que você pertence Ninguém pergunta Quem é cristão Mas Jesus me curou Jesus me curou Foi Jesus Cristo Quem te curou Se nós observássemos isto Como isto é Nós ficaremos livres Do egoísmo Que escraviza Que enche de complexos De medo de perder Mas acaba perdendo Aliás O complexo Causado pelo egoísmo Mostra que nunca teve É uma personificação apenas É um dom natural Nós não podemos Confundir Misturar as coisas Um certo pastor disse O meu dom É hereditário É de família Eu quero saber É se eu tenho uma chamada Na mensagem Eu não quero me levar Pelo dom Hereditário É de família O dom de oratória De eloquência De discursar De emocionar o povo Eu quero saber Se realmente eu tenho Uma chamada Que tremenda verdade Então Ana Mostrou que O filho que ela queria Não era para desabafo Contra a sua competidora E se livrar apenas Das críticas Ela entregou Aquele filho A Deus Sim Ali estava Samuel O primeiro profeta Depois de muitos E muitos anos Isto porque Uma mãe Se desesperou Uma mãe Que não podia Ter filhos A igreja Não pode Ter filhos Toda mulher Que foi usada Na Bíblia Para trazer Filhos Elas foram Estéreis Os principais Como o caso De Isaac E Samuel Agora A igreja Não pode Ter filhos E não podendo Não deve Colocar Credos Dogmas Ismos Cachorrinhos Cachorros No lugar Do filho O profeta Afirma que Ana havia passado Da idade De dar à luz Provavelmente Sessenta Setenta Anos de idade E ela orou Com desespero Ela tinha De ter Este filho O que foi isto Deus lhe havia Falado Não resta Dúvida Deus Havia Lhe falado Falado A sua Alma Ao seu Coração Não Há Cristão Verdadeiro Que não Tenha sido Produzido Gerado Gerado E combatem Até as raízes O pecado Mas não No espírito Que aquilo Foi pregado Você Você não Pode se desesperar Até que Deus lhe fale Entre aspas Eu Quero saber Se eu tenho Uma chamada Não 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 apenas Um dom Hereditário Então Irmão Brana Desespera Parece que Amiúda Os olhos Expressão usada Por ele A respeito De Amoz Oh igreja Ressuscite E sacuda-se Ressuscite E sacuda-se Tomara isto Ser nesta hora Uma palavra Falada Lázaro Sai para fora Sai para fora Desta vida Mesquinha Ridícula Baixa De mexericos A vergonha Que você tem Que carregar Igreja É a vergonha Da eleição É a vergonha Da predestinação É a vergonha É a vergonha Da cruz Sua Não é a de Cristo A de Cristo Está sendo adorada Tem até Semana Santa Porque o resto Tudo é suja Não é? Mas ele Continua Apelo dramático Belisque Sua consciência Desperte-se Nesta hora Naturalmente Fez uma pausa Olhou para o auditório Para a multidão E exclama E exclama com voz Mais branda Devemos Nos desesperar Ou Pereceremos Haverá algo Que virá Do Senhor Que virá De Deus Esse grande Estrondo A manifestação Deste filho E quando a palavra Ora Se um sacerdote Quebrado Fala a palavra E aquilo Causa A transformação Um descanso Na vida De uma mulher Desesperada E quando um profeta De Deus Fala a palavra Oh igreja Oh igreja Ressuscite Sacuda-se Não fique Acostumada Com o sacrifício Não naturalize O culto A assistência Pastoral Naturalizada O serviço Administradores Gente que trabalha Na obra de Deus Se vocês naturalizarem O serviço Vocês São simplesmente Assalariados São simplesmente Alguém Oferecendo Uma obra Para Deus Fazendo Uma obra Para Deus Como se Deus Fosse um necessitado Por isso O profeta Disse Diáconos Administradores Cantores Tocadores Fiquem nos seus lugares Vocês não trabalham Para mim Vocês trabalham Para Cristo Eu sei disso Como sendo assim Diz o Senhor Está vindo algo E é melhor Nos despertar Esse despertamento Não será Pelo algo Que está vindo É pela mensagem Precursora É pela alerta Que estamos ouvindo Aquelas Aquelas virgens Amém 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 Ouvintes Ouvintes Novamente Neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor Nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Amém 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 Dá-te o melhor para o Mestre, da Tua força e valor. Mestre, armadura celeste, a sorte de Jesus, Senhor. Dá-te o melhor para o Mestre, armadura e teu coração, ao Teu serviço consagra, ao melhor dedicação, após me te será dado, Deus, Deus, Teu Filho, favor. Mestre, armadura celeste, a sorte de Jesus, Senhor. Mestre, armadura celeste, a Tua força e valor. Mestre, armadura celeste, a sorte de Jesus, Senhor. Nasceu o melhor para o Mestre, bem pequeno é o favor. Mestre, armadura celeste, a quem só por Teu resgate morreu como um malfeitor. Por este seu sacrifício, feito por Ti, pecador. Mestre, armadura celeste, teatro, da Tua força e valor. Aporta e valor Deste armadura Estrelece As ordens Do teu Senhor Aporta e valor